Ah, diz puto Puto, olha lá, temos de falar aí, mano, da transação de coquinha e a xista Olha lá, boy, eu estou em stream, mano, não podes fazer isso, mano E agora as pessoas vão... Mano, e este gajo desligou, pô Que merda Pessoal, ele está a gozar, ok? Tipo, nós não vendemos droga, ok? Fuckin' hell, guys Este gajo é o mesmo otário Que abram, não ia abram, meu Jajaja